Mas o povo quer saber, Christian Fittipaldi, tem histórias com o Tony Cananã? Fala onde você quer começar e quanto que abaixaria, Fittipaldi. Aqui tá mais tranquilo, lá na ESP a gente tinha que se comportar, mas aqui tá... Eu deixo ele começar pra eu saber o nível, porque eu baixo rápido. Tá, eu vou começar uma então, só pra esquentar vocês, uma até parecida lá. Quer dizer que o Christian era munhinha pra comprar carro, é isso? É, era? Era. Pergunta que carro ele tem aqui. Não, 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 não. Calma. Menas, menas. Não, então tá bom, eu vou falar. Eu tenho o mesmo carro do sócio. Eu vendi, eu vendi, eu vendi já. Por que você vendeu? Era o da minha mãe. Não, é ótimo. E tava ficando velho. Tá bom, então eu compro o novo desse ano. É do mesmo ano? Não, quem anunciou? Eu acho que era 17. Não, o meu era 18. Então, nós estamos em 22. 22. 23. Ah, 23, já, tô... Meio de 23, já, já. Tem modelo 25 vendido. Eu comprei 2018 com 25 mil quilômetros, tá a zero. Comprou ousado ainda. Depois um pouquinho, você tá entendendo, né? Não é que vai entender, bom, enfim. Cara, gente, Christian Fittipaldi corria na Newman Haas. Não vamos entrar em detalhes de salários, porque todos nós, graças a Deus, em algum momento das nossas carreiras, ganhamos muito bem. Morávamos... Esses três, tá? Só deixar claro. Desculpa, você tá chegando lá. E o cara andava com o carro da firma, porque, como todo piloto... Aquele plotado ainda? Não, não, não. Não, era... Tá. Todo piloto, né, nos Estados Unidos é praxe, eu acho que na Europa também, a gente... Nós somos patrocinados pelas montadoras, eles dão o carro da firma. Aqui no Brasil também tem disso hoje em dia. E eu falei, Christian, você precisa ter um carro melhor, melhor assim, ter um carro pra você curtir, de piloto, tal. Bom, beleza, não queria, mas não ia gastar, tal. O primeiro que ele comprou, ele foi ver o carro, gostou do carro, tal, voltou pra casa, não teve coragem de ir lá pagar. Mandou a Roberta, irmã dele, com o cheque da Fittipaldi Race, nem lembro o nome mais do negócio. A Roberta foi lá, ele pegou o carro. Mas era legal o carro? Era uma Mercedes, era uma CLS, se acabaram de lançar. Foi o único carro... Que era o carro mais pica. Não, o único carro da minha vida que eu ganhei dinheiro no carro. Eu vendi ele por mais... Isso cinco meses depois. É, pera, não foi dez meses. Quantas milhas você andou naquele carro? Umas 82, mais ou menos. É, 100 quilômetros, 160, 150 quilômetros. Ele comprou o carro, ele morava num sobrado bem legal lá, numas casinhas, que a garagem já não era coberta, então já comprou a capa, era coberta, mas não era fechada. Tá. Já comprou a capa pro carro. E vamos supor que a casa dele era aqui, ó. Tá. A vaga era o contrário, a casa era na frente. A vaga da Explorer, sei lá, que é o Ford que ele andava lá, ficava parada aqui. Ele teve que alugar outra vaga, porque não tinha duas vagas. Ele era uma vaga lá na esquina, parava a Mercedes e cobria ela e não falou pra ninguém. Ele namorava na época, não vamos citar os nomes. Não, o carro era meu, não era dos outros. Ninguém sabia que ele tinha o carro. Só você e ele. Eu sabia, e ele andou 80 milhas no carro. Esperou eu ir viajar, porque era da... Voltei e o carro tinha sumido. Não, vendi, não dava mais. Não dava, não dava. Ganhou dinheiro. Aí passaram-se algum tempo, eu deixo até ele contar essa história, porque ele me lembrou hoje de manhã. Eu tava na concessionária pegando o meu carro novo, uma outra Mercedes. Eu falei, putz, esse carro aqui é o Christian, é a cara do Christian. É. Liguei pra ele e falei, ó. O que você tá fazendo? Ah, não, eu tô aqui em casa, você não tá fazendo nada. Tava lá no computador dele, sei lá, fazendo com o Fernando Pai. É... Vixe. Vixe. Falei, se arruma, bota uma das suas duas camisetas que você tem em uma bermuda. E pega o talão de cheque que nós vamos sair. É, não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Uou, 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 uou. Falei, cala a boca, vamos. Aí, de lá fomos pra concessionária e ele comprou o carro. O segundo Mercedes. É, eu falei, esse carro é seu. Eu falei, como assim? Esse carro é seu, pode pagar, vamos, vai levar. E foi o melhor carro que você teve. Resumindo. Todos os carros legais que eu tive nos Estados Unidos. Todos, sem exceção. Foram dois? Não, 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 para. Ou, a CLS, a série 7, quando tinha acabado de lançar, ninguém tinha aquele carro. Verdade, verdade. Lembra aquela roda 22, 24, sei lá, eu nem lembro. Ah, mas tinha esquecido dessa. Então, a série 7, daí a perua preta, a perua preta. Não, não, não. Não, a perua preta Mercedes. Mercedes, é. E daí, aquela pequenininha, aquela C43 pequenininha. A C43, que ele foi diminuindo pra ficar mais barato. Aí, ele foi pra um Audi All Road e pergunta pra ele, antes dele mudar pro Brasil, do que que ele tava andando. De scooter. De scooter? Não, 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 não. Com a bandeira quadriculada. Antes de eu mudar, o melhor carro que eu tive foi agora, recentemente, foi uma picape. Não. Estamos falando... Uma picape. Não, você foi e voltou. Quando você tava lá, nos seus últimos anos de kibiscane, você andava do quê? Você tinha uma scooter. A Honda da vovó, que tinha... Não, não, tinha scooterzinha toda quadriculada. Mas ela me levava do ponto A ao ponto B, então não tem problema. Não é uma crítica, eu estou contando verdades. Ele falou pra mim hoje que ele queria comprar um scooter. Se bobear, vai andar de scooter de um pé, que vai comprar elétrica. Todos esses anos... Patinete. Todos esses anos, o Tony só era amigo meu, porque não tinha quem fazer churrasco. Então, toda vez que ia ter churrasco na casa dele, ele ligava pra mim. Ô, Leme, Leme, vem aqui, vem aqui fazer churrasco, não sei o quê. Mentira. A gente era muito amigo. O cara entra lá na minha casa, sem bater na porta. Ah, é? Uma vez a gente tava sentado, ele resolveu aparecer. Não, o que ele avisou? Sim. Ele entrou, tinha uma porta lateral, assim, as casas... Não tem portão, porta. Ele entrou e deu uma bomba na piscina. Do nada. Estilo Christian. E aí? Tomei um susto, era ladrão. Christian. Temos muitas histórias. Pelo menos... Não, é que a censurada a gente não pode contar, mas a outra história... Dá pra adaptar? O pessoal tá curioso. Acho que dá, acho que dá. A outra história boa, sempre quando tinha corrida lá no Japão, a gente varava a noite, porque todo mundo sempre tava naquele voozinho cedo de manhã. Então, e geralmente o voo era amanhã... Bebendo não é que vocês não bebem, né? Vocês são dois chatos, né? Não, não, não. Miami Seattle... Você é louco sem beber, imagina se beber. Se bem que você soube de um pó RC outro dia, mas... Mas ele bebeu duas vezes na vida dele. Não, no Japão... Não, sei lá, três vezes na vida dele. Você bebeu então, três vezes. Três do Japão foi ruim. Daí a gente fazia Miami Seattle, Seattle, Tóquio. Daí a gente ia varado à noite, né? Montava lá no avião. Eu fui viajando com ele. Ele do lado, ele pegava o cobertor. Até hoje. Eu entro no avião, eu cubro a cabeça. Parece um defunto. Hoje à noite, quem tiver no meu voo, você pode passar. Põe na Twitch. Põe na Twitch. Eu olhei assim pro lado e falei, meu, o cara morreu aí do lado. Mas a única certeza que eu tinha é que o cobertor dava uma mexidinha de vez em quando. Mas ele tava respirando. Seca o nariz, aquele ar-condicionado do cacete. Tá louco. Tá louco. O Christian, a gente combinou de fazer a maior decisão da nossa vida. A gente fez há meses de diferença. Vamos lá. Não, não, não. E essa decisão, não pode participar do podcast. Não, não pode ser louco. Não, não pode. Não, a gente... Tivemos... Perder a virgindade. Não, a gente... Da conta corrente. Foi, foi. A gente separou meses de diferença. Entendi. Sofremos juntos. Entendi. Esses causos aí. Mas e mais de pista aí? O que vocês... Vocês já dividiram pista junto, tirando o Fórmula End? Tirando o Fórmula End. Não. A gente foi de uma geração... A gente já correu de kart e a gente nunca correu juntos. Quando eu comecei, o Cristi já estava na categoria B. Ah, eu tenho uma boa. Nossa. Não, não. Eu tenho uma boa. Tavamos sobre plantão. Pam, 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 pam. Então. E essa boa foi recentemente. Você não estava na corrida, que eu acho que você não... Não era na corrida? Você não era na corrida daquela lá. Ah, não. Foi na corrida da Granja. Daí, juntou a equipe dele, que era ele, Bia, Felipe, sei lá mais quem. Daí, do meu lado, era eu... Não, mas você tem que contar uma antes dessa. Qual? Primeiro ano da corrida. Deixa eu contar essa. Você contou. Temo tempo? Temo. Ontário. 24 horas de kart indoor, velho. Você sabe qual que era. Nossa. 12 horas. Não, era 24 naquela época. Não, era 12. Não, você estava ficando velho. A primeira foi 24, filhão. Era eu, você, o Rubens e o Kiki. Isso. Isso. Aí o Cristian levou. Estava solteirão. Levou uma gatinha. Vou levar para a corrida de carro. Levou e tal. Aqui a minha equipe. Eu, Rubens, Marriquel e tal. Cristiano, meu. Estamos liderando a corrida. O Cristian falou. Galera, vou dormir. Foi para o carro dele dormir com a gata. Cristiano, mas dá-lhe uma porrada. Tiago, assim. Não é que ele lhe dá uma porrada. Ele destruiu. O eixo do carro te envergou de uma maneira que a gente não conseguia tirar o eixo para trocar. Então, beleza. O Cristian dormindo, eu, o Rubens e o Kiki lá. O Kiki volta. Pô, velho. Pô, velho. Era um 24 horas de coisa. Eu lembro. Os meca com o martelo. Tentando tirar. Nessa hora, acorda o Sr. Fittipaldi. Vem com aquele cabelo. O que aconteceu? Eu vou ter que xingar. O que aconteceu? Falei, o Kiki bateu. Estou tentando arrumar. Vai tomar o cu. Virou as costas, entrou no carro. Vou embora. Vou embora. Ele pegou a mina. Não, calma. Eu vou voltar. O detalhe mais importante. Espera aí. Eu cheguei lá no box. Assim mesmo. Eu estou chorando. Tanto ri. A gente não estava na primeira página do monitor que já deviam ter, sei lá, 45 cards. A gente foi para a segunda página. A gente estava em penúltimo na corrida. Não, calma. Você conhece, né? Você imagina. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tipo... A gente estava em penúltimo na corrida. Há 20 voltas do último. Há 20 voltas do antepenúltimo. Ou seja, meu, vocês estão ficando loucos. Vambora para casa. Aí ele olhou e falou, vocês estão ficando loucos. O que vocês estão fazendo aqui? Vambora, meu. Entrou no carro. Falei, caralho, tá puto. Foi embora. Aí eu comecei, porra. Eu falei, Rubens, ele tem razão. É 3 horas da manhã. Falta, vai. Vambora. O Cristian já foi embora. Já foi um. Entrei no carro. Pego lá a Granja Viana. Pego a Raposo. Estou voltando para casa de madrugada. Não tem ninguém lá. Não é que eu estou arregaçando, mas não estou. Nos noventinha. Cara, passei o Cristian a 50 por hora do lado esquerdo. Vai ser minha avó. Falei, não pode ser, cara. Morreu. Sei lá, se a mulher estava... Eu olhei para dentro do carro. A 50 por hora. Enfim, conta a tua história. Ele é muito velho, né, cara? É velho, velho. É muito história bom. Eu passei e falei... Aí eu liguei para ele. O pior é que aconteceu. Por quê? Você saiu puto. Achei que você queria chegar em casa logo. Ia voltar a 200 por hora para casa. Passei na Raposo e você estava 50, velho. Ah, eu estava tranquilo. Eu estava tranquilo. Você mandou todo mundo por 5 minutos antes. Então, essa foi a primeira edição da Corrêa da Granja. Daí a gente pegou a mão do negócio. Isso. No ano seguinte a gente treinou mais, tudo, não sei o quê. Daí embocamos umas, sei lá, 3, 4 vezes. Ganhamos 4 juntos. Então, eu, você e o Rubens. Aí ele se encheu o saco, montou a equipe dele, não me convidou. Me largou com o Rubens. Ah, é? Ele com o Nelsinho. Ele fudeu. Bom, daí foi... Que ano você ganhou aí? De 13, né? Tá. Então, 13 a gente estava lá no Beto Carreiro, correndo. Estava no Beto Carreiro, corridinha vai, ok. Todo mundo se respeitando no começo da corrida. Corridinha vai chegando perto do final. Então, começa a ficar cada vez mais importante. Detalhe, detalhe. Brincadeira, hein, gente. Ninguém ganhava a vida disso, tá? Deixa ele conta. É uma coisa que a gente... Confraternização de final de ano. Continua. Tipo uma pelada de fim de ano. Não, brigamos? Brigamos? Então, daí juntou, juntou, juntou a equipezinha dele, né? Porque a hora que juntava três karts, três andavam mais do que um kart, né? Daí juntou... O que que eles fizeram? Eles pegaram dois karts lá da equipe deles que já estavam fora porque tinham tido problemas mecânicos, juntaram com os outros que estavam indo bem e começaram a empurrar todo mundo. Todo mundo não. Não. O nosso kart. O kart de vocês. Tá no regulamento. Tá no regulamento. Tá no regulamento, porém, o bom senso, entendeu? O bom senso... Nossa, o que eu já aprontei nisso aí. Então. Vamos deixar isso pra lá, meu senhor. Daí terminou a corrida. Eles levaram uma certa vantagem. Não queria que a gente tivesse tocado. Então, terminou a corrida. Eu e ele, a gente quebrou o pau. A gente brigou. Eu falei, meu, ô, Leme. A gente quebrou o pau, não. Ah, tá bom. Chegou o anjo, vai. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Eu, lógico que eu tava numa situação... Privilegiada. Não, que me favoreceu. Sim. Mas era... Leme, nós nunca vamos brigar nessa porra. Isso aqui é brincadeira. Nós somos amigos há 30 anos. Toma no porro! Vocês são uns puta ladrão! No hotel, velho. Falei, você tá brigando? Você tá falando isso? É, brigamos. Brigamos. Não. Aí eu falei, nunca mais corro dessa merda. Não corri mais. Então tá... Parei pra brigar com o meu amigo com o indicar de bomba d'água. O pé dormia. Fazia três meses o cara dormindo. Que você ficava acelerando o tempo inteiro. É mentirinho, não é? Quando o pedal acelerador não quebrava. E tinha que... Ficava três meses com quatro dedos do pé dormindo, velho. Pra quê? Não ganhava porra nenhuma. Um real não ganhava. Então, o que você tinha patrocínio da Xero ganhou os três pôs de gasolina. Eu falei, não faço mais. Não fui mais. Você sabe como a gente começou a se falar? Começou a se falar. É óbvio que a gente... Quando a gente voltou a se falar normalmente. Sabe quando? Sabe quando? Tô eu sentado assistindo uma tal de Indy 500. Você já ouviu falar dessa corrida? É um pouco importante, né? Então. É a do Leite, né? Isso. Não. Isso. Aquela do Leite, sei lá. Sei lá. Tem tijolo na pista. Tem tijolo na pista. Exatamente. Que todos os carros viram pra esquerda, né? Fácil. Super fácil. Parece uma travessa de lasanha a pista, né? Exatamente. Que tem o campo de golfe aí na pista. E daí, um narigudo brasileiro ganhou a corrida. Daí eu olhei aquilo lá. Nossa. Me deu parabéns. Te dei parabéns. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Foi. Véio, velho. Choramos. Mas é coisa de véio. Brigamos por causa de uma coisa. Corremos a vida inteira juntos. Batemos roda 400 por hora juntos. Nunca brigamos. Já deu besteira. Corrida de kart que não valia nada em Florianópolis. O cara desce do kart como se tivesse perdido as 500 vezes de Anápolis. Só feia pro seu ladrão. No hotel. Falei, vai dormir, Cristian. Vai. É por isso que o Vicente me patrocinou tantos anos. Porque eu defendi as cores dele com muita honra. Olha, a faculdade da Manuela foi paga por essas corridas de kart, viu? Aí eu parei, Juno. E é verdade. Nunca mais fiz. Mas não vou brigar. Porque eu brigava com o Rubens também. Entendi. Porque no meio da corrida... Só de 12 horas de kart estressando. Aí porque o Nelsinho que tá roubando. O Nelsinho tirou o pé. É, eu fiquei curioso pra essa empurrada. Não, não, não. Vamos falar. É mesmo? Não, não. Era eu e o Cristian. Deixa o Nelson quieto. O Nelson, uma vez, teve um piloto que pesava, sei lá, uns 13 quilos mais ou menos. Uns 13 quilos que ele colocou no kart. Daí ele tirou também. Caiu, Cristian. Ah, caiu o peso. Exato. Tem razão. Não, o peso do kart caiu. Isso mesmo. Daí esse piloto que pesava 12 quilos. Começou a empurrar outro kart. Evidentemente, o outro kart começou. De repente, do nada, né? Começou a andar pra caramba. Posso falar? Você vê como as corridas eram tão saudáveis? O nosso saudoso Tuca. Sim. Tomou-lhe um armlock que quase desmaiou. Era brincadeira. Na TV. Isso era as brincadeiras que a gente fazia de final de ano. É verdade. Aquela foi isso. Tudo menino. Pô, ponte de gente do céu. Leme. Não, e a outra? Que a gente se pegou. Não, a outra que você encostou em... Não, não foi você que bateu em mim? Foi. Foi. Mas foi sem querer. Eu sei que foi sem querer. Não, e eu não tinha ideia que você tava lá. Eu não tinha... Não, então. Não, você... Puta, me lembra onde é que foi? Não, não. Foi na última curva. Não, subindo no quinquizinho lá que eu rodei. O cara me deu no meio. Qual que é a minha perna? Quase que eu viro o zanardi depois. Não, então como é que foi? Foi a hora que eu fui tomar, que eu fui virar. Você foi tomar, você não me viu. Eu tava vindo mais rápido. Aí enganchou. Você continuou, eu rodei, fiquei parado. O guzi veio, mas deu no meio do meu carro. Parecia um bumerangue. Então, uma brincadeira. Você já pensou se você tivesse machucado? A gente levava muito a sério essa brincadeira. É, que não era brincadeira. É, gastava... Por isso que eu parei. Gastava uma grana. Gastava uma grana. Por isso tem que mandar os caras andar de simulador, que é melhor. Ou não. Não, briga também, né? Já parei de falar com os quatro lá. Já também brigou assim? Já, briga. Você viu as minhas lives? Eu brigo com todo mundo. Não, tem uma que eu te ajudei. Exato. É, um oval lá de deitona. A gente foi junto lá. Enfim. É, mas tem muitas histórias. Muito. Eu e o Christian, a gente passou alguns perrengues juntos.